Uma ameaça em comum, conhecida como a maior ameaça contra a sociedade, surge no século 21. No entanto, esse perigo surge dos comediantes, e não de forças obscuras ou conspirações secretas, como se esperava. Este é o visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A liberdade de expressão, que é um componente essencial da filosofia libertária, se transformou em um campo de batalha na comédia contemporânea, onde o politicamente correto confronta a posição libertária. A trilogia de especiais de Dave Chappelle, Sticks and Stones, The Closer e The Dreamer, emergiu como uma defesa radical e urgente desse direito fundamental. Um poema do século XIX, que exaltava a capacidade de resistir às palavras, expressa claramente o conceito libertário. O fato de que paus e pedras podem quebrar ossos, mas palavras jamais quebrarão, nos faz lembrar da importância de proteger a liberdade de expressão contra a censura. É importante destacar para quem essas palavras foram escritas. Três anos antes da abolição da escravatura, este poema foi publicado no jornal The Christian Record, propriedade da Igreja Metodista Episcopal Africana. Esse poema foi escrito para pessoas que foram literalmente esmagadas por paus e pedras. Ele nos ensina que a violência física é muito pior do que simplesmente falar, rir ou xingar. O especial de comédia de Dave Chappelle, Sticks and Stones, Paus e Pedras, foi lançado na Netflix em 2019. Se trata de uma crítica sarcástica à sensibilidade excessiva da sociedade moderna. Chappelle destaca como as críticas se concentraram na comédia, criticando os comediantes por fazer piadas sobre temas que alguns grupos consideravam oprimidos e marginalizados. Essa noção vem sendo invertida pelo politicamente correto. Hoje em dia, infelizmente, palavras são piores do que a violência física. Chegamos ao ponto de ter medo e receio de expressar ou dizer qualquer coisa que não concorde com as narrativas da grande mídia, para não sermos chamados de istas e fóbicos, sempre acusados de discurso de ódio. Os comediantes do mainstream, por outro lado, usam a liberdade de expressão para fazer piadas sobre qualquer pessoa sem se preocupar com as consequências. Um exemplo é o pessoal bem famoso no YouTube, que não cabe citar o nome, que adora fazer piadas com Jesus e com os cristãos, inclusive no período mais importante para esses religiosos, o Natal. Mas se você fizer piadas com pessoas acima do peso ou mulheres, eles serão os primeiros a tentar cancelar você. Existe por trás deles todo o aparato estatal que os protege. Isso nos revela que não se trata do que é dito e de quem é ofendido, mas de quem fala e ofende. Portanto, o politicamente correto não passa de um instrumento de perseguição e censura. A situação no Brasil mostra a dualidade da liberdade de expressão. Comediantes são censurados enquanto outros usam o politicamente correto para atacar seus oponentes ideológicos. Essa ironia enfatiza o quanto é importante ter uma compreensão profunda dessa liberdade tão essencial para viver num mundo melhor e civilizado. O politicamente correto usa a desculpa de acabar com o discurso de ódio para defender minorias, mas sabemos que isso é apenas censura para calar opositores a fim de não existir nenhum debate. Sobre esse assunto, recomendamos o vídeo já lançado aqui no canal. O politicamente correto é a arma dos tiranos. O link está na descrição. Podemos citar alguns casos de comediantes que foram obrigados a se desculpar por piadas, que chegaram até mesmo a ser investigados, processados e correndo risco de serem presos, simplesmente por fazerem piadas. No Brasil, o caso mais controverso envolve o comediante Léo Lins. Seus shows foram censurados, seus vídeos e perfis em redes sociais foram bloqueados e ele também foi punido financeiramente. Se for condenado, o comediante pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão por contar piadas. Lembrando que o então presidente Lula sancionou a lei anti-piadas em janeiro de 2023, que, entre outras coisas, considera racismo a contação de piadas sobre grupos minoritários. A pena máxima para piadas com grupos considerados minoritários é maior do que para crimes como furto e sequestro, segundo a lei. A lei promulgada por Lula aumenta as penas de crimes de racismo de um terço até a metade. Quando ocorrer em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recriação. Além disso, a lei diz que os autores são proibidos de participar de eventos artísticos ou culturais destinados ao público por três anos, se o suposto racismo ocorrer durante esses eventos. Em maio de 2023, quando o comediante foi censurado pela primeira vez, Alguns dos principais humoristas do país, pertencentes a diferentes partidos políticos, posicionaram-se contra a censura. Além disso, eles apontaram que a decisão colocaria em risco a atividade humorística e a liberdade de expressão. Não podemos esquecer a PL 2630, que deverá ser votada após o recesso parlamentar, ou seja, ainda no começo deste ano. Uma lei que permitirá a perseguição e censura de canais, portais, jornalistas e políticos contrários ao atual governo. Tudo isso sob a alegação de proteger a democracia e acabar com a informação falsa e o discurso de ódio. No entanto, todos compreendem a verdadeira razão pela qual desejam tanto a aprovação dessa proposta. Interessante como toda ditadura coloca em seu nome a palavra democracia. República Popular Democrática da Coreia do Norte. República Democrática da Etiópia. República Popular da China. República Democrática do Congo. Exemplos não faltam. Pelo visto, em nenhum desses locais existe sequer algum respeito pela vida e liberdade humana. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão não é aplicada da mesma forma que no Brasil. A primeira emenda americana garante a liberdade de expressão. No entanto, no Brasil, novas leis estão sendo promulgadas para limitar ainda mais nosso direito de falar e de expressar nossas ideias. E pior, dependendo da interpretação de um juiz, pode ser considerado discurso de ódio ou ataque à democracia. Isso acaba promovendo a autocensura devido ao medo de processos e das punições. Em última análise, a democracia aqui é relativa e a Constituição pode ser interpretada. É exatamente dessa democracia que o Lula gosta, pois ele próprio confessou em sua visão a democracia relativa. Como libertários, defendemos a liberdade individual, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, bem como a liberdade financeira, o direito à ampla defesa, assumindo todas as consequências. Somos a favor da liberdade, mas condenamos a violência conforme o princípio da não-agressão, o PNA. Dave Chappelle demonstrou um forte compromisso com a sua independência artística ao recusar um contrato milionário e se afastar da indústria do entretenimento por dez anos. Sua trilogia de especiais se tornou um protesto energético contra o aumento da onda de censura ideológica que tem aumentado neste século. Chapéu aborda os desafios que os comediantes enfrentam como resultado da sensibilidade social crescente, na qual temas relacionados às minorias se tornem intocáveis. O foco da conversa é a comédia, vista pelos libertários como uma forma exclusiva de expressão. O óbvio é que ninguém é obrigado a gostar de um determinado comediante ou piada. Existem comediantes variados para todos os gostos e ninguém é obrigado a ir num show de comédia. Inclusive, somos livres para sabotá-los. Os especiais de Dave Chappelle desafiam as normas. Além disso, ele aborda temas importantes como privilégio, liberdade de expressão e tentativas de controlar a narrativa. Suas abordagens audaciosas a temas delicados, como a comunidade LGBT, mostram uma forte defesa da liberdade de expressão e contra a censura. No Brasil, podemos observar esse movimento. Novos comediantes estão surgindo com a mesma ideia, contestando a censura travestida de defesa das minorias, demonstrando que a liberdade de expressão é para todos e não apenas para um grupo. Geralmente, os paladinos da justiça e defensores dos fracos e oprimidos são brancos, ricos, sem nenhum tipo de deficiência. Quem deu a eles a procuração de dizer o que ofende e o que não ofende essas minorias? Como eles podem saber o que é melhor para essas pessoas? E outra, mesmo uma pessoa pertencente a um grupo considerado minoritário não pode responder por todas as outras pessoas que fazem parte desse grupo. Cada indivíduo entende e interpreta uma piada de uma forma que nem todos se sentem ofendidos. De toda forma, a piada não agride o corpo ou a propriedade de ninguém. Ela não te fere de forma alguma, a não ser seu ego ou sua autoestima. Em várias entrevistas de comediantes, eles relatam que em seus shows, pessoas com alguma deficiência querem ser incluídas nas piadas. As pessoas pedem para participar. Quando existe a interação e a pessoa ri das piadas, percebe-se um desconforto de quem não tem nenhum problema. Como passamos do paus e pedras para uma época em que as palavras são vistas como violência, mas a violência real é minimizada? Quando os sentimentos se tornaram mais importantes do que a própria vida de um indivíduo? Nossa era representa, infelizmente, um retorno à obscuridade, onde a liberdade de pensamento diferente é restringida, ecoando os tempos sombrios da Idade Média. Atualmente, o foco da discussão é a comédia, que nós libertários consideramos uma forma puramente expressiva, que não causa danos a ninguém. Como toda expressão artística, deve ser livre, e isso inclui zombar daquilo que é considerado intocável. Afinal, o intocável de hoje já foi ridicularizado antes. As coisas mudam com o tempo, e o que hoje parece engraçado, pode levar a perseguições amanhã. A censura chega mais cedo ou mais tarde, e para todos. Por fim, David Chappell é um ardente apoiador da liberdade de expressão. A trilogia de especiais que ele criou não apenas fará você rir, mas também o fará refletir sobre a importância da liberdade de expressão na sociedade contemporânea. Chappell continua sendo um provocador corajoso, que desafia os limites da comédia e da expressão artística, enquanto a sociedade discute os limites da arte e da comédia. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Paula Souza e revisado por Historiador Libertário. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!